Tá piscando? Tá Tá? Tá piscando? Tá? Tá piscando? Tá piscando? Deve tá Eu só não sei se tá gravando o áudio Eu só não sei se tá gravando o áudio Será que o cara é daltônico? Confundiu o sinal vermelho com o verde Olha Bora Não é? Já é programado essas merda Conferi os bosques Sempre voa alguma coisa Não, tá fechada Não, tá fechada Não, tá fechada Eu vou testando só. Ui, aí é foda, né? Olha a faixa de pedestre. Salve. Essa é Maceió, uma zona. Os caras para onde quer, entra por onde quer. A prefeitura mesmo fecha uma faixa. Outro farol fechado. 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 Outro farol fechado.